Olá, essa daqui é uma câmera da DuraWell, ela é uma câmera que se conecta diretamente a um bocal de lâmpada, ou seja, instalação muito fácil. Nós vamos nesse vídeo fazer um unboxing dela, ver as principais configurações e descobrir como ela funciona. Bem, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de convidar você que se interessa por treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou mesmo que trabalha nessa área, para conhecer o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes e entrevistas com pessoas influentes nessa área. Você pode acessar o podcast Descomplica TID no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. Eu estou deixando os links para você acessar na descrição desse vídeo. Não perca! Olá, nós vamos conhecer nesse vídeo essa câmera da DuraWell, uma câmera muito popular. É um modelinho aqui que você já deve ter visto muito anúncio, já deve ter visto muita gente falando dela, porque é uma câmera que simplifica toda a parte da instalação elétrica. Você vai conectar ela a um soquete comum, um soquete de lâmpada comum, e a parte elétrica dela está resolvida. A partir daí, você precisa somente fazer o pareamento dela, complicativo, e começar a utilizar. É uma câmera que tem características interessantes, né? Ela é HD, ela tem... Esse modelo aqui, ele tem rastreamento de movimento, ela é 360, ou seja, você tem aqui toda uma facilidade de girar e tudo mais, né? Essa aqui é o modelo 8177QJ da marca DuraWell. Você vai ver que existem outras com marcas diferentes, existem pequenas variações aqui, mas basicamente as câmeras são idênticas, usam o mesmo aplicativo. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, se você der uma olhadinha, você vai ver que vai ter aí uns 3 ou 4 anúncios de modelinhos diferentes, valores diferentes, mas você vai perceber que a máquina, a câmera, basicamente é a mesma. Então dá uma olhadinha na descrição pra você dar uma olhada, caso você se interesse em comprar, saber preço e tudo mais. Também não esquece, deixa seu like nesse vídeo, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. E é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades, começa daqui todas as semanas. Bom, que informações a gente tem aqui, né? Que ela é 360, ela tem rotação, que ela tem aqui o acompanhamento e detecção de movimento, que ela tem áudio bidirecional, conexão com o telefone móvel, visualização remota, né? E como eu falei, essa aqui é o modelo da marca DuraWell, embora você vai encontrar aí de várias outras marcas, né? Aqui tem essa tabelinha bem pequenininha, o que importa aqui? O que importa aqui é que ela aceita cartões SD pra gravação até 128GB. Tem algumas informações aqui sobre a lente, a compressão de vídeo e outros detalhes. Bom, ela vai se conectar no Wi-Fi, Wi-Fi 2.4, e a gente vai, a partir daí, fazer então o pareamento dela com o aplicativo. Ela usa o aplicativo UC, é um aplicativo bastante utilizado por câmeras similares a essa, né? E se você ainda não tem instalado, você vai ver que é fácil instalar, inclusive ela deve ter um QR Code aqui pro aplicativo. Esse QR Code vai te levar pro aplicativo caso você não tenha instalado. Você vai instalar, criar uma conta, e a partir daí você já vai poder utilizar a câmera. Bom, vamos ver o que vem na embalagem. Nós temos aqui um manual, manual colorido. Temos aqui um soquete, né? Adicional. Por que isso, né? Muitas vezes você tem uma luminária, você tem algum lugar onde você quer instalar essa câmera, e você não tem um soquete livre, né? Então você vai puxar, prender esse aqui ao lado, né? Por exemplo, puxar um fio pra ele. Ou de uma tomada próxima também, você vai escolher um lugar pra colocar, né? A vantagem dessa câmera é que ela pode ficar em várias posições. Pelo fato de ela ter mobilidade, olha ela aqui. Pelo fato de ela ter mobilidade, ela pode ficar assim, né? Ela vai ter a mobilidade aqui nesse sentido e nesse. Ela pode ficar de lado também. E ela pode ficar assim nessa posição, que você vai conseguir. E assim, de lado, você talvez tenha a imagem, né? A dificuldade de ver a imagem. Mas como ela roda pra cá e pra cá, né? Dependendo da posição que você coloque, você vai ter uma imagem alinhada, né? Senão ela vai ficar desalinhada. Ela tem um QR Code aqui. Tem a lente, né? Vamos dar uma olhadinha nos componentes dela. Primeiro, terminar de falar aqui de algumas características, né? Então ela tem, né? A gente tá colocando uma figurinha aí, onde diz que ela tem gravação em nuvem. Ela aceita o micro SD, aceita, né? Na verdade, ela tem o aviso, né? De movimento, né? O push. Ela tem comando de voz bidirecional, detetor de movimento, Wi-Fi, acesso rápido, rotação. Enfim, é isso, né? Ela é uma câmera para uso interno, tá? Gente, ela não pode tomar chuva porque ela não tem proteção. A gente pode observar aqui, ó. Nós temos um alto-falante, né? Aberto, olha, o slot do cartão aberto. Botão de reset. Vamos dar uma olhadinha, então, numa outra figura aí, onde a gente tem algumas outras informações, né? Então, o tamanho dela, nós temos aqui um conector E27 padrão dos soquetes que a gente normalmente utiliza. Ela vai ter um microfone. Esse furinho aqui, ó. É um microfone. Ela tem a lente, obviamente. Aqui os LEDs, né? De iluminação infravermelho. E ela tem um sensor de iluminação aqui embaixo para ela detectar quando precisa utilizar a iluminação noturna. Ou seja, quando ela está com uma iluminação insuficiente para gravar, ela vai acionar os LEDs de iluminação noturna. Bom, aqui dentro ela tem, obviamente, os componentes. Está escrito aqui que ela tem uma antena Wi-Fi interna. Ela não precisa de antenas externas. E é isso, né? Aqui ela tem o slot do cartão. Então, vamos já colocar um cartão. Ela aceita cartão até 128, mas nós vamos colocar para os nossos testes um cartão de 64. Posição do cartão. Não tem nenhuma dica aqui. Então, a dica que a gente dá é que você tenta numa posição. Olha, já acertei. Se ele entrar e travou, inclusive, ele entrou e travou, é porque ele está na posição certa. Então, é isso. Ele fica aqui com uma pontinha um pouquinho para fora, porque o formato dela é redondo, né? Mas eu, pelo que eu observo aqui, é assim mesmo, tá? Nós temos aqui o furinho de reset. Então, se você precisar fazer um reset, o que você vai fazer? Você vai pegar uma daquelas pontinhas de abrigar a veta de celular, né? Ou um clipezinho fininho. E você vai apertar aqui com ela conectada na energia, né? Não vai fazer o reset com ela desligada, não adianta nada. Pode parecer óbvio isso, mas eu já tive dúvidas no canal sobre isso, né? Pessoal, estou fazendo o reset e não acontece nada. E eu descobri que a pessoa estava com ela desconectada, né? Então, você tem que estar com ela conectada. Você vai na energia, né? Você vai clicar aqui e ela vai fazer o reset. Muito provavelmente, como ela é novinha, a gente acabou de tirar da caixa, ela já vai entrar em pareamento assim que a gente ligar na energia. Então, não vai precisar fazer o reset. Bom, e o manual dela tem aqui a parte em inglês, desse lado. Veja que ele serve para quatro câmeras, né? Similares. E aqui, desse outro lado, ele tem em português. Está um sistema de segurança inteligente. Veja que tem desenhos aqui de quatro tipos de câmeras. Todas elas baseadas no UC, no aplicativo. Eu acredito que todas elas utilizam o mesmo componente, né? De hardware para funcionar. Ou seja, é uma mesma máquina adaptada a esses diversos formatos. Esse modelinho aqui, que tem uma tomada, que ela vai direto em uma tomada, nós estamos fazendo um vídeo com ela também. Se você não viu, eu estou deixando o card aí para você dar uma olhadinha, né? Bom, o que a gente tem aqui de informação no manual? A instalação do aplicativo. Primeira coisa, você vai baixar o aplicativo UC e vai criar uma conta. Você precisa disso para funcionar. Depois ele vai dizer, olha, você vai ligar a câmera na eletricidade, você vai resetar a câmera e aí você vai entrar no aplicativo para adicionar. E tem aqui o passo a passo para você adicionar a câmera. Inclusive algumas informações aqui, olha, para visualização no computador. Tem coisas interessantes aqui dessa câmera e a gente vai explorar ao longo de dois vídeos, né? Você que acompanha o canal sabe que nós fazemos dois vídeos sobre câmeras. Esse aqui é o vídeo número um dessa câmera. O que a gente faz no vídeo número um? A gente faz o unboxing, que é abrir a caixa, mostrar o que tem, olhar o manual, olhar todas as informações que a gente tem na câmera. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as configurações dela, né? Já coloquei um cartão, vamos colocar ela para funcionar. E nós vamos deixar ela funcionando por alguns dias. Após esses dias, geralmente a gente deixa uma semana, dez dias funcionando. Após esse período, nós fazemos o vídeo número dois. No vídeo número dois, nós trazemos as nossas conclusões, né? Como é que ela se comportou, então, no rastreamento de movimento? Como é que ela se comportou com baixa iluminação? Como é que ela se comportou sem iluminação nenhuma? Como é que ela se comportou com bastante iluminação? Enfim, nós vamos fazer no segundo vídeo. E isso, inclusive, a gente explora outras características dela. A gente viu ali que diz no manual que ela pode ser vista no computador. Isso aí a gente, no vídeo dois, mostra os testes que a gente vai fazer. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Ela já está com o cartão. É só conectar na eletricidade. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos entrar no aplicativo. Vamos conectar lá na eletricidade e fazer o paramento dela. Vamos lá, então. Bom, para conectar na eletricidade, eu vou usar aqui na nossa bancada esse suquete, né? Então, a gente vai usar aqui para poder fazer os testes com ela. Bom, ela roda, ela sai andando aqui, né? Se a gente deixar ela, sai andando. Eu vou, em paralelo aqui, já entrar no aplicativo, no aplicativo YouSeq. E, como eu disse, eu já baixei o aplicativo, já criei uma conta. Então, ele está pronto para ser usado. Bom, então, eu estou abrindo o aplicativo YouSeq. Vejam o que tem aqui, adicionar um novo dispositivo, né? É um botão bem grande. Ele está em português, o aplicativo. Então, o que eu vou fazer? Vamos conectar lá, então, a energia. Eu não sabia, esperar que ela faça o processo aqui de reset inicial. Olha, ela tem LEDs brancos, não são só LEDs infravermelhos. Interessante isso. Eu não sabia. Estamos descobrindo aqui que ela tem LEDs brancos, né? Então, ela deve fazer um processo agora de inicialização. As câmeras 360 fazem uma rotação completa. Fazem todo um processo aí para inicializar, né? Aparentemente, ela não está fazendo esse processo. Estou aguardando aqui alguns segundos. Ela não está fazendo. Então, nós vamos fazer o reset dela. Ou não, né? Ah, ela está fazendo. Ela demora um pouquinho, tá? Então, tenham paciência. Eu não vou precisar fazer o reset. Ela está fazendo aqui o processo de calibração. Dá uns bips, né? Bom, vamos agora adicionar o dispositivo e ver o que ele fala. Primeiro, ele pede, né? Que permissões aqui para o aplicativo. Vamos dar as permissões. Eu tenho que usar o código QR da câmera. Então, vamos digitalizar. Pronto. Agora, ele pede aqui. Primeiro passo. Conecta a câmera na fonte de alimentação. Insira a bateria. Segundo passo. Ele pede aqui para que a gente espere a câmera ficar no estado de conexão. Fazer um som. Ela está fazendo som. Agora, eu vou dizer que eu concluí. Esqueci de clicar em concluir. Concluí. E clico em próximo. Agora, eu vou escolher uma rede. Precisa ser uma rede 2.4 para que ela conecte. Então, vamos escolher a rede 2.4. Como é a primeira vez que eu utilizo esse aplicativo, eu preciso colocar a senha da rede nele. Clico em próximo. E está aí. Agora, ele pede para conectar o Wi-Fi da câmera. É estranho isso, né? Porque, normalmente, ou ele faz uma coisa ou faz outra, né? Mas, vamos lá, então. Vamos conectar a Wi-Fi da câmera. Temos que procurar ele aqui na nossa lista de Wi-Fi. Está aqui. GWAP. 04, alguma coisa. É estranho isso, porque, normalmente, você, quando digitaliza um QR Code, não precisa fazer esse passo, né? Então, ele está pedindo para fazer os dois passos. Posso conectar. Vou dizer aqui, sempre conectar. Agora, a partir do momento que eu estou conectado no Wi-Fi da câmera, eu volto para o meu aplicativo. Está aí, né? Adicionando a câmera. Agora, ela falou chinês, né? O que eu achei estranho é que ela pediu dois passos. Digitalizar e depois entrar no... Na rede dela. Normalmente, você ou entra na rede dela, ou você digitaliza um QR Code, né? Aqui, é para dar o nome dela, né? Eu posso escolher o nome que eu quiser. Eu vou chamar aqui, né? De câmera. Eu posso escolher esses nomes já pré-definidos aí em português, né? Câmera... Soquete. Nome inicial aqui, só para a gente poder testar. E não confundir com outras, né? Olha, ela não permite. Eu já coloquei muitos caracteres, né? Então, tem que ser um nome curto. Vou por câmera. Luz, embora ela não tenha. Não, ela tem luz, né? Ela tem luz branca, sim. Ela tem luz. Vou confirmar. Chamando câmera luz. Está aí. Eu ganhei um cupom de armazenamento em nuvem por três dias. Eu vou tentar mais tarde ver o armazenamento em nuvem. Pronto, ela já está funcionando. Olha aqui. Que bonitinha, né? Então, eu posso arrastar a tela para cima e para baixo. Posso ampliar a tela. Tem aqui várias, né? Na verdade, eu faço um zoom. Ela está de ponta cabeça, que é, obviamente, porque eu estou com ela de ponta cabeça. Mas, imagine o seguinte, eu vou estar com ela, muitas vezes, nessa posição. Se eu colocá-la em uma lâmpada, né? E ela vai ficar aí na posição correta. Eu estou aqui com tela cheia. Não sei se você está vendo, mas eu estou com tela cheia. E ela já está me dando um alarme aqui, ó. Ela está me dando um alarme. Desligar o alerta de voz. Confirmar. Ela, na verdade, está captando a minha voz e dando um alerta. Bom, vamos ver as configurações dela. Até agora, pareceu ser simples o processo de pareamento, né? Aqui eu tenho o controle, né? Então, giro para um lado. Gira para o outro. Ela tem um giro bem amplo, né? E agora eu tenho um giro também para baixo ou para cima. No caso aqui, que ela está de ponta cabeça, né? Ela está fazendo invertido. Então, eu tenho aqui o primeiro controle. Esse joystick que a gente chama. Eu posso tanto arrastar com o dedo como clicar nas pontas. Ela responde rapidamente, tá? Gostei do tempo de resposta dela. Muito rápido. Tá? Ela é um pouquinho ruidosa. Ela não é tão silenciosa como outras câmeras que a gente já viu. Tem aqui o intercomunicador. Eu vou dizer que eu permito que o aplicativo faça isso, né? Então, a gente vai ter aqui a possibilidade de falar e sair na câmera e ouvir o que a câmera está trazendo também. Então, eu vou desligar. Desliguei, só não desliguei o som dela ainda. Ah, olha. Eu posso escolher o som aqui. Eu posso alterar o som também. Interessante isso, né? Tem som utilizado. Voz feminina. Voz masculina. Eu não descobri onde desligo o alto-falante ainda. Preciso descobrir aqui. Ah, tá aqui, né? Nos menuzinhos. Pronto. Menuzinho aqui na própria imagem, né? Então, eu vou desligar também o microfone. Ela está com a imagem de ponta-cabeça ainda, né? Como a gente falou, eu deixei ela de ponta-cabeça aqui. Mas deve ter uma forma de eu alterar isso, né? Vamos olhar primeiro aqui as... Olha aqui, ela está. Detectou meu dedo na frente. Ela realmente tem um alarme diferente de outras câmeras, né? Olha aqui, ela fica alteração de tela detectada. E aí eu tenho um alarme aqui no celular que fica, inclusive, tocando, né? Então, eu vou também desligar esses alarmes enquanto a gente faz os nossos testes, né? Nesse momento. Ela está com o rastreamento ligado, aparentemente. Bom, retomando os controles aqui, né? Então, a gente tem na imagem a escolha da imagem HD ou Full HD. Vamos deixar Full HD. Eu tenho... Deixar ela numa imagem aqui, um pouquinho menos... Com menos claridade. Eu tenho um intercomunicador, que a gente já viu. Serviço em nuvem, que a gente vai clicar. Você pode contratar o serviço em nuvem. Ela diz aqui que eu ganhei três dias de serviço em nuvem, né? Legal. Depois a gente vai ver o serviço em nuvem. Então, eu tenho aqui o serviço em nuvem, que a gente, inclusive, viu que ela dá dois dias aí. Eu ainda não aceitei. A luz branca. Então, eu posso acender a luz. Vamos virá-la aqui pra gente, ó. Eu posso acender essa luz. Então, uma coisa que eu estava... Que eu não tinha entendido, se essa lâmpada tinha, se essa câmera tinha a luz, né? Porque ela vai substituir, muitas vezes, uma lâmpada. Então, tá aí. Ela tem a luz que substitui a lâmpada. Pra isso que serve essa luz branca, né? Que ela tem. Agora, você só vai ligar e desligar pelo aplicativo. Porque ela tem que ficar conectada na energia o tempo todo. Pra funcionar, né? Pronto. Tá aí. Então, eu tenho a luz. E... Então, quando eu olhei, né? Os LEDs. Quando eu falei, olha, aquela tem os LEDs infravermelho. Não. Tem LEDs brancos e deve ter os infravermelhos, que a gente não viu ainda. Nós vamos ver ao longo aqui do nosso vídeo, né? Notificação de alarme. Vou desligar as notificações. Senão, ela fica... A gente percebeu que ela fica que nem uma doidinha. O que é bom, né? Se você tem essa câmera vigiando um local e ela detecta alguma coisa, não tem como você não perceber. Ela vibra o celular. Ela manda uma notificação realmente bem barulhenta, né? Aqui eu posso ter tela múltipla se eu tiver mais de uma câmera. Eu ainda não tenho outra câmera no mesmo aplicativo. Quando eu tiver, eu vou poder ver as duas. Compartilhar a câmera. Como é que eu compartilho? A outra pessoa tem que ter o aplicativo. Ela pode baixar o aplicativo e eu dou o número da conta, como está aqui, a primeira opção. Então, você quer compartilhar com outra pessoa da família, outra pessoa da sua empresa, onde você está usando a câmera. O que você vai fazer? Pede para ela baixar o UC, criar uma conta. E na primeira opção aqui, você fornece a conta. Aqui ela vai compartilhar. Segunda opção, você manda, manda não. Você pega, a pessoa vem com o celular dela e você mostra um QR Code, dizendo que opção você vai dar. Eu quero que ela veja a imagem, eu quero que ela controle a câmera, ou que ela veja o conteúdo. Eu escolho quais opções. E aí a pessoa bate o QR Code no celular dela, vai baixar o aplicativo e já vai receber o compartilhamento. Fácil de fazer isso, né? Aqui eu posso editar os ícones da tela, né? Então, vamos manter esses aqui por enquanto. São esses ícones assim. Ela tem a possibilidade, a gente já viu, tela cheia. O que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui em cima, no canto superior direito, as demais configurações da câmera. E tanto é aqui. Câmera luz, é o nome que eu dei para ela. Aqui eu tenho o ID dela, tudo mais. Tem aqui uma informação que o firmware precisa ser atualizado. É muito importante manter o firmware atualizado. Então, o que nós vamos fazer? Eu já vou atualizar agora, para que a gente veja as funcionalidades com o novo firmware. Às vezes ele muda. Então, estou fazendo a atualização. Mandei fazer, acho que pode ser em segundo plano. Então, ela está baixando aí. O que eu não posso fazer é desligar ela da energia, senão posso causar um problema, né? Aqui tem o IP, endereço MAC e outras informações, né? Tenho o que? Proteção inteligente. O que é isso, né? Primeiro, câmera ativa automaticamente. Olha, ela está fazendo o reset. A câmera ativa automaticamente o estado de guarda. Quer dizer, na verdade, ela fica vigiando, né? Ela detecta. Alteração de tela. Toda vez que emitir, que a tela mudar, ou seja, alguma coisa passar na frente, houver uma mudança, né? Ela vai detectar como um movimento. Rastramento, ela vai fazer rastramento. Campainha, para que ela avisa, né? Se detectar um evento anormal. Pode ser um alarme, pode ser uma campainha, várias coisas, né? Então, tem muitas opções. Vejam que interessante. Ela é uma câmera barata, fácil, né? De você instalar. Eu só achei que o processo de pareamento ficou um pouco confuso. Porque ele pediu QR Code, depois pediu para entrar na câmera. Mas nós vimos que foi resolvido rapidamente, né? Nós fizemos rapidamente. E aqui tem várias opções interessantes, né? Vamos ver se ela já terminou a atualização de firmware. Ela ainda está fazendo. Ela tem um iconezinho vermelho aqui. Vamos aguardar um pouquinho, então, para a gente prosseguir. Bom, ela está no processo de reinicialização, né? Porque ela fez a atualização do firmware. Então, ela faz o processo de reset novamente, né? Ela vai dar um giro completo para os dois lados. Fazer o vertical. Isso para ela se calibrar, né? Então, ela sabe onde acaba um lado, onde acaba o outro. Tá aí, aparentemente, ela voltou ao ar. Voltou sim. Já conseguimos aqui, né? Controlar. Olha lá. Ótimo. Então, ela já está com o firmware novo. Tanto que se a gente entrar ali, novamente, nas configurações. Nós vamos ver que agora não tem mais aquele... Aquela informação de que tinha, né? Algo ali chamando a atenção. Tinha uma bolinha vermelha. Bom, ela tem, então, os detalhes da câmera. A gente já viu. Fizemos a atualização de firmware. Depois, ela tem o armazenamento em nuvem que a gente não tem. Em proteção inteligente, nós estávamos olhando. Então, está ligado a proteção inteligente. Aqui, eu escolho horários. Então, é aquela agenda para ela ficar protegendo. Veja que ela já vem, por padrão, com a agenda completa. Eu posso colocar outros períodos. Então, ela está de 0 a 24 horas, todos os dias da semana. Então, ela está vigiando todos esses dias da semana. Aqui, eu tenho alteração de tela. Então, quando eu tiver objetos se mexendo, objetos movimentando, se movem, são detectados. Dentro de 10 metros. Eu posso deixar médio, 5 metros. Baixo, 3 metros. E eu posso deixar desligado. Então, ela está inapta para acelerar. Olha que interessante. Dentro de 3 metros, sensibilidade baixa, média e alta. Vamos deixar na sensibilidade alta. Vou salvar, embora não tenha alterado. O que mais que eu tenho aqui? Rastreamento móvel. Vamos ligar o rastreamento móvel. O que acontece? Ela passa a rastrear movimentos. Vamos ver se ela já ativou. Acredito que sim. A gente já vai testar. Campainha. O que é isso? É um sinal sonoro dela. Então, diz aqui que ela tem a possibilidade de reproduzir o som e detectar um evento anormal. Até ao contrário do que eu tinha entendido no início. Não é que ela detecta o som. Ela produz o som. Aqui ela vai... Olha, veja que ela já está rastreando, né? Ela percebeu a minha mão aqui e rastreou. Então, o rastreamento está funcionando. Eu vou desligar o rastreamento por enquanto. Durante os nossos testes aqui. Então, a campainha vai tocar quando detectar movimento. Ou eu posso colocar luz branca. Ou eu posso mandar mensagens. Então, tem as três opções. Eu vou deixar todas desligadas por enquanto. Que nós vamos testar essas opções para o vídeo número dois, né? Bom, essa é o que ele chama de proteção inteligente. Outra é a gravação. O cartão de memória pode estar danificado. Eu recomendo a formatação. Por que isso? Eu coloquei um cartão usado, né? Então, eu não sei onde foi usado esse cartão. Mas ela já fez a formatação. Agora sim, né? Eu devo conseguir acionar a gravação aqui no cartão. Então, está aqui. O cartão, como eu coloquei. A gente viu um cartão de 64. Então, está aqui. Ele tem nada gravado nele. Eu posso escolher gravar vídeo em tempo integral. Uma gravação somente dos alarmes. Uma gravação agendada. Enfim, tem várias possibilidades aqui de gravação. Eu vou deixar a gravação contínua 24 horas. Qualidade do vídeo no cartão. Vou deixar a qualidade mais alta. Que eu quero ver como fica. Claro que quanto mais alta, maior o consumo do cartão, né? Uma câmera Full HD, HD, geralmente ela gasta 8 GB em gravação contínua por dia. Então, o cartão de 64, que é o caso desse aí. Ele vai funcionar aqui para a gente durante cerca de 8 dias, né? Então, uma semana e pouquinho. E o que acontece? Não sei se tem aqui a opção. Se não tiver a opção, é automático, né? A câmera, quando enche o cartão, ela começa a regravar em cima dos vídeos mais antigos. Então, ela mantém sempre um período ali de 7, 8 dias nesse cartão. Se eu tiver um cartão de 128, vai ser o dobro do tempo. Se eu tiver um cartão de 32, metade, assim por diante, né? Bom, então a parte de gravação, eu já formatei e já escolhi que ela vai fazer gravação contínua. Aqui, imagem e som. Eu posso inverter a imagem, né? Então, vamos inverter a imagem? Vamos. Porque ela já estava, né? Vamos voltar lá para a tela inicial. Agora sim, ó. Eu consigo, vamos ampliar aqui a imagem. Então, agora eu estou, né? Com ela na posição correta aqui. Posso, né? Pinsar o zoom, né? Fazer um zoom, fazer como eu quiser. Mas é isso aí. Então, eu já estou agora com a imagem invertida. Então, dependendo da posição que você vai colocar, você vai usar a imagem invertida ou não, né? Bom, voltando lá no menuzinho, né? Estava imagem e som. Então, eu posso inverter a imagem. O volume dele, né? Isso é importante. Tem muitas câmeras que não tem volume, elas falam muito alto e distorce. E qualidade da imagem. Essa qualidade da imagem, eu vou colocar a mais alta possível, que a gente está testando. Quero ver como ela vai se comportar com a imagem de nível mais alto. Configuração da luz branca. Eu posso dizer o horário que ela vai ligar ou desligar. Então, ou não, né? Posso deixar manualmente. Então, por exemplo, se ela vai ficar no local que você quer que ela à noite ligue, você vai dizer a partir de, sei lá, seis e meia, sete horas da noite, ela já liga a luz branca automaticamente. Isso você pode escolher, né? Ou você deixa manual. Como é que você liga mesmo, você aperta esse botão que tem aqui, né? E aí ela liga a luz branca aqui, né? Tá ligada. Aperta o botão, desligo. Continuando. As conexões, né? Ela está numa conexão Wi-Fi. Ela mostra aqui as redes. Eu posso mudar. Isso é uma coisa bem inteligente dela. Eu posso mudar a rede sem precisar resetar. Isso é muito bom. Mais configurações. Conexão NVR. O que é conexão NVR? É a conexão para gravadores. Olha que legal. Então, é possível aqui eu escolher um gravador, né? Então, se eu ativar a conexão, olha, eu vou colocar a senha do gravador, endereço do gravador, enfim. Aí eu tenho que ter as informações do gravador para conseguir fazer essa conexão com ele, né? Então, eu preciso da senha. Eu vou desligar a senha. Inclusive, ela trabalha com RTSP, que é para conectar com computadores e tudo mais, né? Registro em nuvem, né? Depois de fechar, a nuvem não salvará os eventos de alarme, vídeos. O que diz aqui? Vamos ver se eu consigo abrir para ver o texto. Não. Não diz aqui. Mas, de qualquer forma, ele está com o registro em nuvem ligado, embora eu não tenha o plano de nuvem. Então, ele não vai ter onde gravar, né? Aqui eu tenho uma parte para entrar em contato com o fabricante, né? Então, se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um problema, posso reiniciar a câmera aqui e excluir a câmera também do aplicativo, né? Bem, voltando à página inicial, o que nós não vimos aqui ainda da página inicial, né? Vamos desligar aqui o alto-falante, que eu liguei sem querer. Então, eu tenho, olha, a opção também de gravar para um álbum, né? Então, eu estou gravando aqui, ele vai gravar em um álbum. Ó, capturou o vídeo com sucesso. Tem a opção também de fotografar, mesma coisa. Eu não vi ainda onde eu vejo... Ah, aqui, acabei de achar. Onde eu vejo a linha do tempo, tá? No reproduzir. A linha do tempo, a gente vai olhar com mais cuidado no vídeo número 2, né? Então, veja, eu tenho alguns minutos aqui de gravação. Inclusive, eu estou andando na linha do tempo. Ó, eu estou aqui na linha do tempo no momento aqui que ela estava, inclusive, de ponta cabeça, né? O que nós vamos fazer, né? Eu posso ver tudo, olha que bacana. Posso ver quando houve alteração de tela. Que legal, ó. Alguém se movimentando. Então, ela é uma câmera bem inteligente, tá? Olha que eu me espantei aqui com as funcionalidades que ela tem. Muitas câmeras mais sofisticadas aí não tem, né? Dessa questão de filtrar a linha do tempo automaticamente, de... São coisas muito interessantes, tá? Que essa câmera tem. Então, o que nós vamos fazer agora, né? Eu acho que para o vídeo, vídeo número 1, nós cumprimos aqui a nossa missão, né? Nós já vimos aqui todas as funcionalidades dela. Fizemos a instalação dela aqui já no aplicativo. Fizemos o pareamento, o reset, atualizamos o firmware, colocamos cartão de memória. Vimos que ela está com a gravação. Já ativamos a gravação contínua. Perfeito, então. A câmera está pronta. Para ser colocada aí, para funcionar. Então, nós vamos agora deixar lá uns dias trabalhando. Nós vamos observar todas essas configurações. Vamos testar, ligar, desligar configurações. Vamos fazer aqui tudo o que for possível fazer para entender como ela funciona. E a partir daí, então, nós vamos gravar o vídeo número 2, com as nossas conclusões. Bem, não esquece de dar uma olhadinha, então, aí na descrição do vídeo, para você ver o link para a compra. Como eu disse, eu vou deixar mais de um link, já que existem modelos diferentes dessa câmera. Embora a máquina seja a mesma, na verdade, é o mesmo equipamento aí, fornecido por fabricantes diferentes, uma ou outra característica diferente, mas elas são basicamente a mesma coisa. Então, estou deixando os links que eu encontrar aí, similares, para que você possa escolher. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo. Deixe aí também os seus comentários, as suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Porque é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.